Canal SSC Foz do Iguaçu e Eletromil apresentam Foz em Desenvolvimento Loteamentos e Condomínios da Cidade Foz do Iguaçu cresceu muito desde 1914, o ano da sua fundação. 107 anos foram suficientes para que a cidade crescesse em todas as direções, para além da linha das fronteiras, as margens dos rios, onde tudo começou. Em 2021, grandes loteamentos e condomínios horizontais estão sendo construídos em Foz do Iguaçu, se unindo a outros que já existiam e aos antigos e tradicionais bairros. No canal SSC Foz do Iguaçu, você vê em primeira mão quais são e onde se localizam esses empreendimentos que juntos dão uma nova identidade para a nossa cidade. A Avenida Tancredo Neves nos leva do centro à região norte, onde fica Itaipu e a Vila C. Essa região também tem outros bairros e alguns condomínios horizontais, como o Residencial Araras, no Jardim Itaipu. Próximo dali, o Terra Nova impressiona pelo tamanho e pela quantidade de casas. Seguindo pela avenida, chegamos ao Jardim Califórnia, bairro do Templo Budista. Nas proximidades, um grande loteamento está sendo construído, o Ecoville, numa bela região próxima ao Rio Paraná. De volta à Avenida Tancredo Neves, temos o Condomínio Horizontal Solar das Palmeiras. E mais adiante, o Porto Seguro, localizado no Jardim Petrópolis. Na mesma região, a Vila B pode ser considerada o primeiro condomínio horizontal de Foz do Iguaçu, construído nos anos 70, durante as obras de Itaipu. Ao lado, o Condomínio Residencial Esmeralda é o último ao longo da BR-600, a Avenida Tancredo Neves. O entorno da Vila A também cresceu a partir de loteamentos e encontra-se em plena expansão com grandes condomínios como os Terras Alfa 1 e 2, no final da Avenida Paraná. O IP4 é o mais novo loteamento da região. Ao lado, dois condomínios se destacam, o Arco de Roma e o Arco de Paris. Nas proximidades da Avenida Garibaldi, outros dois condomínios horizontais se destacam. O Vila A Parque e o Lago dos Cisnes, um dos mais antigos da cidade. Na região da Prainha de Três Lagoas, proximidades da Avenida Fiorino Brol, os novos loteamentos, o Residencial da Lagoa 1 e 2 e o Parque da Lagoa, vão aos poucos se adensando. Três Lagoas é, sem dúvidas, um dos bairros mais populares de Foz. E também tem seus condomínios como esse, próximo da Avenida João Riccieri Marã. Adiante, o Condomínio Morada do Iguaçu se destaca. Quase no limite com o município de Santa Terezinha de Itaipu, está ocorrendo a construção de mais um novo loteamento. O Jardim das Oliveiras, junto à Estrada do Alto da Boa Vista. Voltando em direção ao centro, atrás do Hotel Rafaim da BR, encontramos o Condomínio Residencial San Marino. Neste novo ciclo de crescimento da cidade, empresas como a Eletromil vêm trabalhando no desenvolvimento da infraestrutura desses novos loteamentos. Mostraremos nos próximos vídeos os loteamentos e condomínios da região central e sul da cidade, além de grandes novidades na zona rural. E você, que mora ou já esteve em Foz do Iguaçu, deixe seus comentários abaixo. Se gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.